Olá, meu terceiro ano, tudo bem? E vocês estão? Espero que esteja bem. Então, vamos continuando a falar ainda sobre a arte no Brasil imperial, aquela arte do século XIX, que esteve em voga aqui no nosso país durante o I e o II reinado, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E hoje o nosso tema vai ser nada mais nada menos que os artistas nacionais, porque já falamos de Debrê, de outros artistas, e agora é hora de trazer um pouquinho à tona artistas nacionais, artistas que foram grandes artistas do nosso país, e que foram até estudar fora, conseguiram levar a sua arte, a arte nacional, para fora do nosso país. Então, merece realmente o nosso respeito e que merece também que sejam estudados. Fomos artistas, tiveram grandes destaques no século XIX, durante o I e II reinado do Brasil imperial. Certo? Então, eu já gostaria que vocês usassem como ferramenta de estudo a nossa apostila, que se encontra lá na página da nossa plataforma Seneca Digital, em material didático. Essa questão da arte no Brasil imperial estará no volume 1. E hoje eu vou usar as páginas 42, 43 e 44, que falam justamente sobre esses artistas nacionais, esses artistas imperiais aqui do nosso país, que atuaram no período do Império. Os artistas brasileiros da segunda metade do século XIX romperam com a visualidade clássica e partiram para uma produção artística em torno de temáticas que resgatavam a história do país, porém de maneira idealizada. Então, os artistas que principalmente viveram nesse período da segunda metade do século XIX, eles queriam trazer à tona fatos realmente históricos, fatos que aconteceram anos atrás, mas fatos marcantes do nosso país, mas sendo que eles retrataram de maneiras idealizadas, não realmente fiel à realidade, ao fato. Eles idealizaram, tipo assim, tivemos a independência do Brasil, eles idealizaram uma independência do Brasil, né? Então, eles colocaram as figuras totalmente bem vestidas, eles fizeram algo novo, mais que realmente, algo idealizado, mas que tratava sobre um fato histórico marcante para o nosso país. A partir de 1840, com a maioridade de Dom Pedro II e o início do segundo reinado, observam-se transformações na cultura nacional. Surgem artistas nacionais, exposições e prêmios de viagens à Europa, que são uma oportunidade de aperfeiçoamento. E os artistas começaram a distanciar-se da temática acadêmica. O impulso romântico da cultura europeia trouxe ao Brasil muitos artistas em viagens curtas e até mesmo se estabeleceram no país. O primeiro grande pintor a se destacar foi Manuel de Araújo Porto Alegre. Esse artista nasceu em 1806 e faleceu em 1879. Ele era pintor, caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte. Professor e escritor, Porto Alegre tem formação artística na Europa, com os artistas do romantismo francês e recebeu lições do mestre Barão de Gróis. No Brasil, ele se tornou-se professor da academia e, mais tarde, diretor dessa academia de artes. Então, nós já temos aqui um grande artista, que se vocês forem olhar na nossa pochila, que está no nosso SEDEC digital, vocês vão ver que já tem algumas obras. Ele lá, a Gruta, que é uma obra de Porto Alegre, que foi executada em 1863, você vai ter também a coroação de Dom Pedro I, ou seja, ele retratou esse fato marcante, histórico, mas totalmente idealizado. E, se for fazer uma pesquisa, nós vamos achar muito mais obras dele. Também temos o alemão John George Green, ele foi professor de pintura de paisagem na Academia Imperial de Belas Artes, e ele introduziu a pintura de paisagem como um ensino ao ar livre, e totalmente avesso aos métodos tradicionais, e acabou por desligar-se da academia. Também temos o outro artista, que é Antônio Parreiras, que é um artista que nasce no século XIX, em 1860, e falece lá no século XX, em 1937. Ele foi aluno do alemão John George Green, e tratou o tema de autonomia, fugindo dos modelos acadêmicos, preocupado com a especificidade da paisagem natural brasileira, com base na observação direta. Ele fugiu um pouco do tema anatômico, ele não estava tanto focado, mas, apesar disso, ele tratou desse tema da anatomia. Mas também ele gostava mais de trazer a paisagem natural brasileira, que era a base da observação direta. Então, é possível encontrar na pintura dele, é uma figura humana, com a sua anatomia perfeita, mas, ao mesmo tempo, vai ter o fundo de uma paisagem, uma paisagem da natureza brasileira. Ele usava, ele gostava muito desse tipo de gênero de pintura, e um dos gêneros que ele gostava muito também eram os nus, os nus femininos. Ele tem como exemplo uma obra que é a Fantasia, de Antônio Parreiras. É uma obra que foi feita, executada em 1909. E agora nós temos dois nomes nacionais, profundamente brasileiros, que destacam-se no cenário artístico tradicional desse período. É o Victor Meirelles, que eu já falei para vocês dele na aula anterior, e o Pedro Américo. O Pedro Américo é um cara que pintou uma obra que eu sou apaixonado. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Ambos podem ser classificados em uma posição estética oscilante entre o classicismo e o romantismo. Ele está oscilando entre esses dois estilos artísticos, tanto o classicismo como o romantismo. Victor Meirelles, gente, ele é natural de Florianópolis. Ele é brasileiro, né, claro, né? Nasceu em 1832 e falece em 1903. Ele iniciou os seus estudos na Academia Imperial de Belas Artes e devido a sua grande aptidão, ganhou uma viagem para Roma. Lá conheceu a pintura de Delacroix e os poentes da pintura romântica francesa. Em Paris, em 1860, executou a obra Primeira Missa no Brasil. Para compor a obra, Victor Meirelles fez um estudo minucioso da Carta de Perovaz de Caminha, onde retirou a narrativa visual representada em sua composição. Ele estudou detalhadamente a vegetação, o tipo físico dos índios e a indumentária usada. Então, ele idealizou, né, gente? A partir desses estudos, ele pôde idealizar realmente como as pessoas se vestiam naquela época, como era o cenário da época, para trazer para a sua pintura, que é a Primeira Missa no Brasil. Segundo o escritor e historiador de arte Rafael Cardoso, entre os esboços e palpites, ideias e vindas de estudos e correspondências, o tempo decorrido entre a primeira ideia do quadro e sua versão definitiva foi superior a três anos. Essas são palavras do escritor e historiador de arte Rafael Cardoso. A obra que consagrou, realmente, Victor Meirelles, como pintor histórico da cultura brasileira, foi essa obra, né, a Primeira Missa no Brasil, que é uma obra de grande expressão, né, de rara beleza até, né, uma minúcia de detalhes intensa, né, muito grande. Nós agora vamos ver, né, uma das obras, um artista que eu gosto muito dele, né, que é o Pedro Américo, né. O Pedro Américo, ele é paraibano. É Pedro Américo de Figueiredo e Melo, esse é o nome dele. Ele é um artista que nasce entre os anos de 1843 a 1905. Ele ingressou na carreira artista como desenhista e médico naturalista francês, né, que foi o cara que praticamente ensinou ele, né, que foi o Luiz Jacques Brunet, ele era médico naturalista francês e pesquisador da flora e fauna dos países da América. Pedro Américo recebeu uma bolsa particular de Dom Pedro II para estudar na Europa. De Volta ao Brasil assumiu a cadeira de pintura da Academia Imperial de Balazares, no Rio de Janeiro. A sua tela mais conhecida, né, que é uma tela que eu gosto muito de Pedro Américo, é o Grito do Ipiranga, né, que também é chamado de Independência ou Morte, né, que foi executado em 1888, né. É aquele retrato, né, que mostra a independência do Brasil, né, que também é uma pintura idealizada. E essa pintura só foi feita em 1888, né, essa independência aconteceu anos antes, né. Pedro Américo, então, ele destacou muito, né, que essa obra acabou tornando ele muito conhecido graças a essa obra do Ipiranga. O artista Pedro Américo terminou de pintar o quadro em 1888 em Florença, na Itália. Você vê que ele não pintou o quadro no Brasil, mas ele retratou uma cena brasileira, né. A Família Real encomendou a obra para fazer parte do Museu do Ipiranga. Inclusive, essa obra atualmente, gente, ela está sendo restaurada, uma obra imensa. Ela ocupa uma parede de uma sala, tão grande que essa obra. Ela está sendo restaurada, né, porque devido a várias intervenções, né, porque é uma obra que já tem mais de 100 anos, né, então já houve várias intervenções, restaurações mal-sucedidas, e agora está havendo uma restauração, né, uma intervenção, onde está se retirando camadas de pintura e se recuperando totalmente a originalidade dessa obra. Essa obra está em processo de restauração e espero em breve, né, poder vê-la, né, na sua originalidade total. Mas é uma obra imensa e riquíssima em detalhes, com a intenção de destacar o poder monárquico. Então, a Família Real manda fazer essa obra na Encomenda Pedro Américo, essa obra poder realmente mostrar esse poder monárquico, né, a força da monarquia no nosso país, naquele período. É uma cena que realmente retrata fielmente o fato marcante daquela época, né, da independência do Brasil. Então, gente, eu vou deixar para vocês a nossa atividade para hoje, que vai ser, agora vocês pegam essa obra do Pedro Américo, né, A Independência ou Morte, né, ou o Grito do Ipiranga, né, como chamada, que vocês façam uma análise, né, sobre ela, né. Eu já expliquei em aulas anteriores como fazer uma análise, né, eu gostaria que vocês fizessem uma análise dessa obra, o que vocês acham dela, o que vocês conseguem perceber nessa obra, o que ela tenta exprimir, né. Por mais que trate sobre a independência, mas ali, se você for analisar, você vai ter outras cenas, né, que a gente está acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, façam para ela uma boa análise e fotografem e enviem para o meu e-mail. Aquele abraço e até a próxima.